E aí pessoal do Sola RPG, tudo bem com vocês? Dessa vez pra falar sobre a minha vida, a minha experiência com o RPG E talvez vai pegar muitos de surpresa, né? Porque acho que é meio inusitado em algum grau Mas, vamos lá Então seguinte, eu tive contato com o RPG a primeira vez em duas ocasiões Acho que eu tinha na faixa dos 15 Eu sei porque eu já mudei várias vezes, né? No decorrer da minha vida E foi na cidade atual onde é que eu moro, que eu vim quando eu tinha mais ou menos 15 anos Eu entrei na banca e tinha uma revista lá do Street Fighter E eu não me lembro se eu já, eu realmente não recordo se eu já sabia o que era RPG Se eu tinha uma ideia do que era RPG E eu acho que eu já tinha ouvido falar Mas eu não tenho essa memória Eu tenho a memória de entrar na banca Ver aquela revista do Street Fighter Pegar, tipo, Street Fighter o jogo, uma coisa assim Aí eu peguei Eu não lembro que tava escrito na capa, mas eu lembro qual era, tá? Aí eu peguei e eu li aquela revista Só que eu fui me dar conta depois de muito tempo, né? Um bocozinho assim Que aquele era o Street Fighter do Storyteller E que aquela era a terceira revista Era a parte 3 Ou seja, eu comprei a última revista Não tinha as outras duas na banca Aquela banca era uma banca boa Mas o que tinha de atrasado nunca mais voltava, né? Não havia esse... não tinha nem como pedir Era o que tinha lá e deu E eu li, reli e eu não entendi Porque era a terceira parte Eles já estavam explicando coisas avançadas E eu tentei entender aquilo e na boa Não entendi Só que eu fiquei, já fiquei assim, ó Curioso Fiquei maravilhado com aquilo Eu, caracas Brabo, hein? Legal esse negócio Imagina se eu conseguisse entender, né? Tudo que tá aí E tinha um mapa Era só desenhado numa página, né? Mas eu achei legal E tinha uns... Umas minis de papel Dos capangas Do DJ Eu lembro que tinha, né? De alguns Street Fighters Eu, caracas, né? Que massa isso aí Tá Ficou ali, né? Ficou meio... Ficou meio no limbo Eu não lembro, né? Exatamente todos os acontecimentos Mas aí eu lembro que passou um tempo E eu me deparei novamente Com outra revista E eu vi que era... Aí eu já vi Ah, é RPG E era o Temporada de Caça Da Dragão Brasil Aquela capa roxa Com uma mulher segurando Acho que um crucifixo Um colar E tal E, cara, é vampiro Que massa Daí eu comprei E também deu azar De ser um suplemento, cara Era um cenário suplemento Que o pessoal da Dragão Fez pra vampiro Meio que se passar no Brasil Então eu li aquilo também Várias vezes Eu vi aquelas estatísticas E eu, cara, o que que é isso? Meu Só que não explicava o que que era Era só a lore, né? Era só o background Com algumas fichas prontas E deu... Ah, que droga Só que Se eu não me engano Essa daí veio com uma Dragão Brasil Eu comprei pela revista Gross Grossinha Mas acho que veio a Dragão Brasil Junto Então aí eu comecei a comprar Dragão Brasil Nesse meio tempo A ordem foi essa Mas Eu não lembro se demorou Entre os fatos acontecerem Ou se foi, tipo De uma semana pra outra De um mês pro outro Eu sei que logo Eu achei Também na mesma Sempre vai ser na mesma banca A revista Do Mega Man 3DIT Que foi a adaptação Foi uma adaptação lá Do Que a Dragão Tava fazendo Quando eles estavam criando O sistema 3DIT Eles lançaram quatro Quatro adaptações Do sistema deles Que daí foi Quando eles estavam criando O 3DIT Eles já tinham criado Defensores de Tóquio A Advance Defensores de Tóquio Agora eles estavam Reformulando E saiu nessas revistas A Dragão Fez uma parceria Com a Capcom Eles lançaram Vários da Capcom E o que eu vi primeiro Não foi o primeiro Que eles lançaram Mas o que eu vi primeiro Foi o do Mega Man Aí eu sortei Porque aí dava pra entender Era uma revistinha De 20 páginas Se isso 30 Se tiver 30 É muito Mas tinha todas as regras Ali Construção de personagens Vantagens Desvantagens Ficha Tudo Tudo Aí eu entendi Caracas Que massa E era Mega Man Era algo bacana Pro cara de 15 anos Ali Um gurizão de 15 anos 15, 16 Tava nessa faixa Então foi massa E daí eu comecei A pegar Dragão Brasil E ali eu peguei Do Darkstalkers Também Achei massa Pra caramba Eu perdi A do Mortal Kombat Street Fighter Eu olhava Tipo Existem essas E eu não peguei Foram as primeiras Então eu peguei O meio do processo Aí eu consegui pegar Alguns dos manuais Do 3D e T Até Tem aqui Acho que é esse aqui Então Consegui Pegar o O da capa vermelha Consegui Consegui pegar Depois O que seria O padrão Por bastante tempo Esse que é o revisado É ampliado O turbinado Eu não tenho Acho que eu nunca vou ter Então ali eu li esse Só que assim Qual foi o ponto? Eu Por uma questão Assim De pessoal E até religiosa Eu acabei Não jogando RPG Eu li E eu comprei Várias Dragão Brasil Várias não Não várias Tipo dezenas Eu comprei Uma dezena De Dragão Brasil No decorrer do tempo Alguns suplementos Que eles foram lançando Até tenho O que eu acho Muito legal É esse aqui Do Ufo Team Acho muito legal Esse aqui Alguma coisinha De Tormenta 3D e T Também Então por uma questão Pessoal Religiosa Assim Eu lia Mas eu não jogava Então eu tive a oportunidade De jogar num grupo Não 3D e T Eu nem sei Que sistema era Era bem nesse limbo Quando eu tava lendo O Street Fighter E o Temporada de Caça Mas eu não fui Né Por essas questões Que eu comentei Não fui E 3D e T Eu joguei Duas vezes Eu acho Com um grupinho De 3, 4 amigos Mas foi só combate Então não deu pra ter o feeling E foi muito pouco tempo Assim a utilizada Não Sei lá Não comprou muito a ideia Tinha eu e outro cara Que comprou uma ideia Mas a gente em dois Não queria jogar A gente queria jogar em mais Então não fechou Não fechou Pra ser uma grande campanha Então foi isso A minha experiência com o 3D e T Foi essa Depois eu tive um limbo Ou seja Quando a Dragão começou Então meu tempo Foi muito curto Quando a Dragão começou A investir mais No D20 Tá Na Na OGL Open Game License Que é poder usar As regras do D&D 3.5 Pra criar Coisas Cenários em cima disso Eu Eu larguei Assim Eu não Não peguei mais nada Aí foi uma outra fase Da minha vida também Mais coisas pessoais Assim que E Não Não Tive relação mais Com RPG Por um bom tempo Então Eu perdi Toda a construção Do 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 RPG Do Tormenta Não do cenário Do RPG Do Tormenta Perdi o 4D e T Perdi o Ação Perdi o Primeira Aventura Perdi toda essa transição Da Dragão Pra D20 E deixar um pouco O 3D e T de lado Aí eu só voltei Há pouco tempo Atrás Que eu tava pesquisando Né Ah Eu não deixei aqui Tudo bem Que eu tava pesquisando Sobre Magic Né Teve um grupo de amigos meus Que começou a jogar Magic A gente Tá Vamos Vamos jogar Compramos Não Não tô com as coisas aqui Compramos Dexinha Assim Os bem básicos E tal E começamos a jogar Só que assim Vida Vida adulta Né Todo mundo trabalhando Então a gente A gente combinou De jogar Comprou as coisas Estudou um pouco Jogos juntos Assim a gente fez Tipo uma sessão zero De Magic Onde é que Um amigo nosso Ensinou tudo Só que pra gente Sentar e jogar Demorou tipo um mês Pra gente sentar e jogar de novo E nesse meio tempo Cara Eu comi Magic Eu estudei muito Magic Não a ponto de saber Como eu não sabia nada Eu estudei muito E hoje eu sei pouco De Magic Mas o pouco que eu sei Eu descobri Em um mês Assim Cara Meu Olhei vários vídeos Li um monte de coisa Sabe Eu peguei Tipo o manual Do Magic Sabe Aquelas regras compreensivas E li aquele troço Lá Né E só que assim Eu não tinha prática Então eu ficava Embaralhando as cartas E olhando E sacando Pra ver como eu ia fazer As jogadas Eu queria saber E Só que faltava jogar Então o que eu fiz Eu comecei a procurar Métodos de jogar Magic Solo Né Não sei como Assim Que me veio Essa ideia Se eu pesquisei Em algum Eu não me lembro Sinceramente Eu não lembro De onde é que veio A sacada Assim Como é que eu posso Jogar solo E eu fui vendo Que tinha Alguns aplicativos E coisas assim E eu me deparei Com o Deep IQ Deep IQ Alguns falam Com um canal Acho que era em espanhol Não dava pra entender Quase nada Que o cara falava Mas ele citava Isso Desse pegava Algumas coisas Daí Se eu não me engano Foi a partir daí Que eu cheguei No canal Do Tarcísio Lucas Óbvio Pai de todos Do RPG solo Então acabei Depois que eu descobri Esse cara Em espanhol E eu já tava Indo atrás Das tabelas Acho que A partir Do grupo dele Do canal Do YouTube Dele Eu vi ele citar Alguma coisa Disso E daí eu descobri O grupo Do Face Aí foi Aí eu Cara Aí eu vi Que os outros Vídeos dele Era sobre jogar RPG De solo Primeiro Eu fui olhando Cara Comi o canal Do Tarcísio Assim Né Tipo Cara Tem como Que loucura Né mano Que coisa Coisa louca E E Deu conseguir Resgatar O 3D e T De novo Puxar ele De volta Pegar os livros E cara Tem como jogar Vendo os emuladores De mestre Ali Né E Isso não faz Tanto tempo Assim Né Então Na realidade A minha experiência Com RPG Em grupo Ela é Extremamente Limitada Bem Bem Pequena Em termos De tempo De RPG Solo Também É muito Pouco Né Sei lá Deve ter fechado Um ano E pouco Agora Né Não Não sou O grande Conhecedor O grande De grande Experiência Né Então Se for Somar Todos Os meus Anos De RPG RPG E Solo Juntos Dá Muito Pouco Tempo Né Mas É Isso Aí Essa É Minha Experiência Né No Sistema Então Que Eu Mais Li Que O Mais Foi Atrás É O 3D E O Antigo Né As Primeiras Versões O Alpha Eu Leio E Tal Até Acho Bacana E É Isso Né Depois Diss Ficou Muito Mais Fácil Ir Atrás De Outros Sistemas Porque Naquela época Pensa Assim Ó É Você Pegava Dragão Brasil Olhava Na Acho Que tem Alguma Edição Aqui Tem Ai Ai Aqui Ó Cara Tem Uma Edição Da Dragão Né E Uma Das Coisas Que Tinha Sempre Tinha Propaganda Né De Outros Dos Sistemas Próprios Deles Mas Assim Ó O que Era Loucura Era Isso Aqui Não Vai Dar Pra Ver Tá Me Perdoe Mas É Uma Propaganda Da Forbidden Planet Né Que Eu Não Morava Em São Paulo Sou Do Interior Do Rio Grande Do Sul Estou No Rio Grande Sul Não Nasci Aqui Mas Estou Então Aqui Cara Tinha a propaganda Do First Quest Do Diamond Tinha uma baita linha Do Diamond Do Vampiro Lobisomem Star Wars GURPS Toon Cyberpunk Né Então Assim Era Ali Você Olhava E Tipo Cara E Às Vezes Na Dragão Saia Alguma Coisa Né Alguma Adaptação Que Era GURPS A D&D 3D E Diamond Tipo Cara Olha Esses Outros Sistemas Quando Você Já Tinha Noção Do 3D E T Né Mas Não Tinha Grana Para Comprar Não Era Acessível Né Não Existia Nada Gratuito Na Daquela Época Né E Voltando Então Para RPG A Partir Do Solo Me Deu A Noção Assim De Que Cara Você Começa A Pesquisar E Tal E Tipo Cara Hoje Tem Um SRD Da Diamond Disponível Gratuitamente Tem SRD Em Inglês De Vários Sistemas Né Acho Que Até Do D&D De Algumas Edições Tem Um SRD Zinho Lá Né Disponível Então Para Você Ir Atrás Para Você Encontrar Para Você Achar Né Quase Todos Os Sistemas Que Eu Queria Ter Dido Na Época Aqueles No Início Da Pandemia Saiu Algumas Edições Do Storyteller Do Vampiro Lobisomem De Graça No Drive Thru Então Cara Nossa Finalmente Vou Poder Ler Isso Aí Sem Precisar Recorrer A Pirataria De Maneira Legal Como A Gosta De Falar No Grupo Então Essa É Minha Vida Com RPG E Eu Queria Também Aproveitar Para Estar Convidando O pessoal Que tem Canal Do Youtube Que tem Canal Na Twitch Essas Coisas Aí Nessa Parte Mais Visual Quem Quiser Também Fazer Por Texto Para Estar Contando A Sua História Com RPG E Como Chegou No Solo Tem Que Ter Essa Parte Como Chegou No Solo Como Descobri O RPG Solo O Que Jogou Primeiro A Partir De Onde Descobri Essa Parte Tá Então Quero Deixar O Convite Aí Vamos Ver Se A Consegue Fazer Uns Vídeos Legais Contando A Nossa História Com RPG E Com O Solo Valeu Gente